O Aqui Agora, através do repórter J. Gomes, noticiou com absoluta exclusividade um crime que aconteceu no interior da colônia penal doutor João Chaves, onde estamos neste momento, quando foi assassinado com vários golpes de estileto, o delinquente conhecido por Naldinho do Meireto. Major, por gentileza, Major, o que aconteceu aqui no interior da penitenciária central doutor João Chaves? Siba, Galegal e Fábio, cara de jaca, mataram Naldinho do Meireto. Naldinho do Meireto ou foi assassinado? Foi assassinado, acho que uns 10, 15 minutos. Agora, Galegal, por que o assassinato do Naldinho do Meireto? Por causa disso aqui no meu braço que ele fez, faz 40 dias, ia me matando, botou pro coração, eu escapei, então ele não pode escapar. Você assume sozinho? Eu e Fábio. Cadê o Fábio, cara de jaca? Está aí. Agora me diz uma coisa, quem foi que fez isso aqui? Ele que furou, foi ele que furou. Ele quem? O Naldinho do Meireto. O Naldinho do Meireto? É. Bom, o Major, com a permissão dele, a gente vai entrando aqui agora, acompanhando o Siba e o Galegal. Galegal, quantos homicídios com esse aqui no interior? No interior, só dois com esse. E fora da penitenciária? Dois também. Dois também, são quatro homicídios. Bom, nesse momento a gente vai entrando aqui com a permissão do sub, nós estamos acompanhando aqui do Major Hilo, o vice-diretor. Vamos acompanhar daqui. O povo de Naldinho ainda está aqui, Major? Está no Nicrotério de Santa Catarina. Está no Nicrotério de Santa Catarina? Está. Bom, nesse momento, a gente tem condição de falar com o Fábio Caradjaca? Eu acredito que ele ainda esteja aí. Tudo bem. Olha aqui, são... Eu mandei limpar uma cafuinha para isolá-lo, né? Exatamente. Olha aí, vários detentos aqui já vindo aqui. A gente está chegando aqui com imagens exclusivas do Aldaí Vieira. Diga aí, Fábio. Oi, Fábio. Tudo bom? E aí, o que foi que aconteceu, rapaz? Não aconteceu um crime aí que o Cabo mereceu. Só havia jurando a gente de morte. Não havia do Meireto. É, ele mesmo. Ainda tem o outro Demi, né? O Demi também tem jurado vocês de morte? Ele já me jurou também. E eu próximo a ele. Onde foi que aconteceu o crime? O crime aconteceu em frente à Sela Nova. Ele saiu correndo até o rancho. A gente correu atrás e pegando. Ô, Fábio, quem era que... Vocês mataram ele de quê? Com estiletada? Foi estilete. Ferro. Ferro velho de cadeia. Estava onde esse ferro? Estava na minha cintura. Eu puxei e furei ele. Ele vinha ameaçando constantemente vocês. Agora ele dá alguma explicação porque vinha ameaçando vocês, Fábio? Não, não. Só porque eu sou um cara uma aqui dentro, tá entendendo? E ele tem raiva. Quantos crimes com isso aqui dentro? Só esse mesmo. E fora também? Fora tem um. Você tem um? 88. São dois homicílios, então. Dois homicílios. Galigão tem quatro, dois aqui dentro, dois fora. Ciba, você tem algum homicílio, Ciba? Aqui dentro não. Respondo um, quando eu era 15, puxando 12 anos e 4 meses. Só um mês. Arrependimento? Arrependimento se eu tivesse matado sem motivo. Mas tendo motivo, eu mato sem. Tudo bem. Tá aí. É o desabafo do Galigão. O coronel Alexandre se encontra aqui nesse momento? É, meu caro Jota Gomes. A persistir esse quadro no presídio, na colônia penal, Então, esses fatos, apesar das precauções que temos tido, Eles, eu prefiro dizer, são quase inevitáveis. Enquanto não houver uma providência das autoridades envolvidas com a questão penitenciária do Estado, Esses fatos sempre estão na iminência que aconteça. Não há separação de classes delinquentes, são todos os presos misturados. Então, há um esforço muito grande da direção, Há um esforço muito grande do doutor Manuel de Brito para minorar os problemas do presídio. Mas, enquanto houver esse quadro, eu digo a você que é quase que inevitável. Olha aqui, o coronel, nesse momento, apresenta as armas do crime. Inclusive, uma delas estava com o próprio Naldinho, Que ainda chegou a ferir, segundo informações deles, né? São afirmações dele. Mas o senhor acredita, coronel, que o Naldinho também estava amado? Não. Falta confirmar. Eu não quero dizer que ele estava ou não, até porque ele saiu da antessala da direção até o local do crime. Ele saiu na companhia de dois policiais militares. Eu quero crer que ele não estivesse. Mas são coisas que nós temos que apurar para dar uma notícia mais concreta sobre esse detalhe. Agora, lembre-se de uma coisa. Naldinho do Mereto pagou com a vida o que ele fez com muitas pessoas. Aliás, tem um detalhe interessante. Naldinho do Mereto era famoso de perversidade, de depois de matar suas vítimas, arrancar os olhos, que segundo ele, era para não se encontrar no inferno com as suas vítimas, com os seus desafetos. Pagou com a vida, da mesma forma que ele tirou a vida de muitos. Um dos detentos que mais teve afinidade com Naldinho do Mereto é o Demir, que está aqui. Demir, você conheceu Naldinho do Mereto aqui na colônia penal, doutor João Chaves? Positivo. Conheceu Naldinho em que ano? No meio de 87, mais ou menos. Como era o seu relacionamento com Naldinho do Mereto aqui no presídio? O relacionamento com ele era o seguinte, nós dois era amigos e irmãos, certo? Por isso que eu digo que existia amizade, quando a pessoa sabe prezar um com o outro. Existia amizade entre nós dois, porque não existia covardia, certo? Como é que você recebeu a notícia da morte de Naldinho do Mereto aqui no presídio de Igapó? Eu escutei os disparos, né, que logo assim eu estava no meu xadrez, ele chegou a notícia que ele ia sair para falar com a mãe dele e tal, né? Realmente a sinceridade é essa, eu ofereci até uma faca a ele, que ele falou para mim que ia desarmar, de que é um ferro. Não, não quero não. Aí quando menos esperei, escutei os disparos, né? Então quando escutei os disparos, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Mas eu imaginei logo que podia ser uma coisa com ele, né? Porque esses elementos aí andaram aí dizendo que ia matar gente, isso e aquilo, né? Os Maginais Siba, Fábio, Cara de Jaca e Galegal, qual o relacionamento deles com você e com Naldinho do Mereto? Rapaz, diz eles lá que são meus inimigos, né? Que nem fizeram isso agora com o meu amigo lá e meu companheiro e falaram que o próximo sou eu, eu estou esperando, né? E aí, como é que você vai estar preparado ou você vai dissimular isso? Rapaz, o seguinte é isso, eu enquanto puder zelar por essa última vida que eu tenho, zelo. Eu ando, se for possível, até em cima de um filho, 220, para não morrer, né? Porque nós só temos uma vida, né? E quando eu morrer também, eu acho que eu não vou fazer falta para ninguém não, porque eu já matei um bocado também.